Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Quando muitas vierem me derrubar Viva em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, oh Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor Deus amado Aleluia, aleluia Cante, cante Aleluia Vamos cantar desde o início Aleluia, aleluia A igreja adora junto Adore, adore Aleluia 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 Sim Aleluia Aleluia Sim, Jesus Aleluia Aleluia